Olá, galerinha, aqui do Centro de Mídia do quarto ano. Vamos começar uma super aula e eu quero que você assista esse vídeo do início ao fim, hein? Combinados? Eu sou o professor Seba Nunes e hoje com uma super aula de Geografia. É isso aí, galera. Então hoje nós vamos falar um pouco mais sobre Geografia. Então eu conto com vocês, hein? Vamos para o nosso tema, o título da nossa aula de hoje? Então vem comigo, vem para a tela. O que é cultura no Brasil? Iremos falar de cultura aqui no Brasil. E a nossa habilidade que iremos trabalhar hoje é a EF04GE01. Então, tira print, faça uma fotografia da habilidade, se necessário. E marca aí no seu caderno o que é cultura no Brasil. Falar sobre cultura é algo muito importante. E quando a gente pensa num país tão diverso, com pessoas tão diferentes como o Brasil, é algo assim bem interessante pensarmos aí com todo o contexto histórico, que monta também um contexto geográfico. Olha só, duas disciplinas aí que vão conversar bastante hoje. História, geografia, para a gente conseguir falar sobre cultura aqui no Brasil. Então, gente, quero que você já pense aí, aí de casa, aí da sala de aula, da onde você estiver assistindo esse vídeo. O que é cultura? Como é formada a cultura? Vai pensando aí, tá bom? A gente vai tentar esclarecer um pouco a respeito de cultura hoje nessa aula, mas eu quero que você já comece a pensar. Vamos imaginar que aqui fosse uma grande roda de conversa. O que você falaria aí para o professor, se ele perguntasse para você? O que é cultura? O que é cultura no Brasil? Vai pensando aí, tá bom, pessoal? Vamos para a próxima tela? Então, vem comigo. Vamos lá, vamos saber um pouco mais sobre cultura aqui no Brasil. Muito bem. Então, o que é cultura? Então, para a gente pensar em cultura, saberes e tradições de um povo. Ok. Então, toda vez que eu pensar em cultura, eu estou falando sobre saberes e tradição de um povo específico. E esses saberes e essas tradições podem ser feitos de diversas formas. E a gente vai pensar aí em duas formas de construir um pensamento relacionado à cultura. Vamos para a tela, vem comigo para a tela. Então, vou pegar o marca-texto aqui para a gente. Cultura material. A cultura material está relacionada aos elementos materiais. Ou seja, esses elementos físicos que eu consigo tocar. E, portanto, é formado por elementos palpáveis e concretos. Por exemplo, obras de artes, livros, igrejas. Muito bem. Então, toda vez que eu pensar no que é cultura material, eu sempre vou pensar aí que são elementos que eu posso tocar. Aí, no texto, eu trouxe aí alguns exemplos. O livro, uma obra de arte. O que é uma obra de arte? Uma pintura, uma escultura, um instrumento. Então, são coisas que eu consigo tocar, pegar. Uma igreja, um monumento. Então, tudo que é palpável, eu consigo tocar. E é passado aí de geração para geração. Ok? Então, vou pensar sempre nisso. Toda vez que eu falar em cultura material, são coisas que eu posso pegar, tocá-las. Então, já vou dar aí um desafio para vocês. Vão colocando aí no caderno o que você acha que é cultura material. Dê alguns exemplos aí. Vai pensando em outros exemplos e já vai escrevendo no caderno. Está bom? Desafio, hein? Vamos para a tela comigo. E cultura imaterial. A cultura imaterial está relacionada aos elementos espirituais ou abstrato. Por exemplo, os saberes e os modos de fazer. Muito bem. Então, toda vez que eu falar de cultura imaterial, eu estou pensando em algo que é abstrato. Algo que eu não consigo tocar. Professor, dá alguns exemplos para mim. Uma canção que eu aprendo. Aprendi com a minha avó. A minha avó aprendeu com a mãe dela. E assim foi passando de geração para geração. Eu consigo tocar uma música cantada? Consigo pegar nessa música? Mas eu consigo ensiná-la e levá-la para outras pessoas? Então, é imaterial. É uma cultura imaterial. Eu não consigo tocar, mas eu consigo sentir. Eu consigo passar adiante para as outras pessoas. Ah, as histórias, lendas, os contos. Também é uma cultura imaterial. Eu passo de geração para geração, mas eu não consigo tocá-las. Então, toda cultura que é imaterial é algo que eu não consigo tocar. O meu jeitinho diferente, o meu sotaque diferente. Ou, as gírias regional daquele lugar. São todas culturas imateriais. Eu não consigo tocá-las, mas eu consigo senti-las. Eu consigo passá-las adiante. Meu filho aprende comigo que vai ensinar para o filho dele. Então, são culturas imateriais. Não são tocáveis, mas a gente aprende e divide com as outras pessoas. Então, muito bem, só recapitulando. A gente viu que pode ser dividida a cultura em cultura. Material, tudo que eu consigo tocar. E imaterial, aquilo que eu não consigo tocar, mas eu consigo sentir. Eu consigo passar adiante, aprender e ensinar. Tá bom, pessoal? Então, ok. Cultura material e cultura imaterial. Ok, Seba, mas já entendi que existe cultura material e imaterial. Mas o que é a cultura no Brasil? Como é formada essa cultura? Vamos com a gente. Vem aqui na tela. Vem com a gente. Então, vocês já estão vendo uma fotografia aí, uma imagem. Eu já consigo, pela imagem, perceber aí que é uma mulher indígena, certo? Então, vamos só pensar. Quando a gente pensa aí, historicamente no Brasil, como que foi constituída a população brasileira? Então, a gente pode pensar aí, primeiramente, nos indígenas, que já estavam aqui na terra, nas terras brasileiras. E carregam com si uma história ancestral. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dos indígenas. Então, toda vez que eu pensar em cultura indígena, então, eu vou sempre pensar em quê? Costumes. Coisas especiais que é dividida entre os indígenas e acabou sendo passado para toda a população. Então, a gente tem um primeiro exemplo. Vamos na tela. Deitar em redes. Ah, eu adoro deitar em uma rede. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de deitar em uma rede. E quem que trouxe essa cultura de deitar em redes? Os indígenas. Uso medicinal com plantas nativas. Então, sabe aquele chazinho que você toma quando você está doente? Provavelmente, vem aí da cultura indígena. Os indígenas sempre utilizaram aí as ervas, as plantas, para tratar as doenças, ajudar a aliviar algumas vezes quando a gente está doente. Então, é uma cultura que foi passada aí dos indígenas para toda a população brasileira. Mas vamos conhecer mais. Vem cá comigo. Influência na língua portuguesa. Vou deixar um outro desafio aqui para vocês. O segundo desafio aqui da aula de hoje. Então, tenta descobrir quais são as palavras de origem indígenas que tem aí na sua cidade. Aceita esse desafio? Então, você vai descobrir quais são as palavras indígenas que tem aí na sua cidade. Provavelmente, nomes de ruas, de praças, de bairros. Então, tenta descobrir aí nomes indígenas que têm influências indígenas. Saia aí da cultura indígena. Ok? Desafio, hein? E, por último, crenças folclóricas. Então, muitas das crenças folclóricas nascem aí da cultura indígena. Pensando aí que os indígenas têm uma ligação muito forte aí com as florestas, com a natureza. Então, muitas das lendas aí que a gente acaba passando de geração a geração têm aí grande influência indígena. Olha só. Mas, então quer dizer, professor Seba, que a cultura é feita só pelos indígenas? A gente tem influência só dos indígenas? Lembra só que eu falei aí que a gente vai pensar no contexto histórico? Quem é uma outra grande população que esteve no Brasil e constituiu a história do Brasil? Vai pensando aí, vai pensando aí em história. Vamos ver se você pensou certo? Então, vamos aqui, vem na tela comigo. Afro-americana. Então, toda vez que eu falar de cultura afro-americana, eu estou falando o quê? Da cultura que veio da África, principalmente aí nesse período de escravização. Então, a gente tem uma imagem aí e tem alguns exemplos de cultura. Samba, choro, bossa nova. Então, a música brasileira aí está muito ligada à cultura africana. E é super interessante a gente entender da onde que vem a música, da onde que vem essa sonoridade que só o povo brasileiro tem e vindo aí com uma grande tradição cultural dos africanos. Nosso segundo exemplo, vem na tela comigo. Religião de matriz africana. Aqui no Brasil, a gente tem bastante religião de matriz africana que deve ser respeitada, que deve ter toda... Tem toda uma história cultural por trás. Então, é muito interessante e é importante a gente manter vivo essa cultura. Vamos conhecer mais. Vatapá, acarajé e capoeira. Eita! Então, a gente está falando de dois alimentos, o vatapá e o acarajé. E uma dança, uma dança que é um pouco meio luta, a capoeira tão rica e que traz aí tanta história do Brasil. E a gente também tem aqui também a outra grupo aí, muito importante aí, que é o europeu. Então, da Europa, o que a gente aprendeu aí da Europa? A culinária, a religião, quando a gente pensa aí na religião católica e, claro, a língua portuguesa. Então, nós brasileiros falamos a língua portuguesa a partir aí dessa toda cultura que Portugal deixou aqui, não só os portugueses, como os espanhóis, os alemãos, os italianos, muito forte. Então, tem toda uma cultura aí vinda da Europa e que faz com que o país seja tão rico aí, se misturando tantas culturas. Mas tem um outro povo aí que contribuiu bastante também. Vamos conhecer? A cultura asiática com as artes plásticas, o cinema que eu amo e algo que todo mundo gosta aí, que eu tenho certeza, os quadrinhos. Olha só, a gente viu aí quatro culturas que fazem com que a gente tenha essa diversidade maravilhosa, não só física, mas cultural aqui no Brasil, tão importante e fazendo com que o Brasil seja realmente um celeiro de cultura e de diversidade para o mundo inteiro. Então, olha que bacana, como é interessante descobrirmos um pouco mais sobre o nosso próprio país. A gente está chegando no finalzinho da aula, então, hoje nós aprendemos a respeito da cultura aqui no Brasil e eu vou deixar aqui para vocês a avaliação da aula. Se você gostou de falar sobre o que é cultura no Brasil, avalie aí positivamente a aula, vamos amar aí receber o seu feedback. Estamos chegando aí no finalzinho da aula, continue acompanhando aqui no repositório as aulas de geografia, junto aqui com o professor Seba. Se teve alguma dúvida ou quer dividir aí o que você fez aí no seu caderno junto com o professor Seba, me procure aí nas redes sociais, arroba Seba Nunes. Conto com vocês na próxima aula, galerinha. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho